Oito Dois descendentes, valentes, periosos Há quem, há lei, na paz e também na guerra Honrai, heróis, soldados da nossa terra Fiei às leis, sagradas que são da história Vitória, vitória, todos nós queremos marchar Até por ti daremos, pátria querida, a vida inteira Tem fé, em nós confia, ai de quem troça da nossa bandeira Há quem, há lei, na paz e também na guerra Honrai, heróis, soldados da nossa terra Fiei às leis, sagradas que são da história Vitória, vitória, contra o Criê-Chi-Marshal 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 Vitória, vitória, contra o Criê-Chi-Marshal